E aí, pessoal? Como vocês estão? Tô aqui pra nosso review, pra mais um bate-papo a respeito do quê? De materiais cristãos de qualidade, isso mesmo. Hoje eu tô trazendo um material especial em diversos aspectos, tá bem? Primeiro a gente vai ter que bater um papo, a gente vai ter que discutir um pouco nossa relação pra que vocês não venham com aquele paralelepípedo desse tamanho jogando na minha cabeça. Pessoal, hoje eu estou trazendo um material católico, totalmente cristocêntrico, um material muito bom. Um material teológico melhor do que a maioria dos materiais protestantes que nós temos por aí. Exatamente, eu tô trazendo um material que é da obra de Tomás de Aquino, olha. Catena Áurea, volume 1, Evangelho de São Mateus, né? O Evangelho de Mateus. É um comentário bíblico do Evangelho de Mateus, onde Tomás de Aquino, o que ele fez? Ele reuniu escritos de grandes homens de Deus e criou um comentário bíblico do Evangelho de Mateus. Ai, pastor, mas Deus me livra, é um material católico, o senhor tá virando católico agora, herege agora? Calma, pessoal, não, não é nada disso. A gente tem que entender que mesmo dentro do catolicismo nós temos pessoas totalmente cristocêntricas. Agostinho, o próprio Tomás de Aquino. Então a gente tem que entender, não julgar o livro pela capa, ou seja, não é porque é católico, é que é uma bomba. A gente tem que, muitas pessoas pensam o quê? Que morreu o último dos apóstolos, não teve mais igreja e só foi aparecer igreja quando a denominação dele foi fundada. O que é uma grande mentira, uma aberração, se nós pensarmos bem. Na realidade, mesmo dentro do catolicismo, nós tivemos e temos grandes homens de Deus que tem muito a nos ensinar. E esse é o caso da catena áurea aqui de Tomás de Aquino. Esse é o caso de como os católicos dizem São Tomás de Aquino, que pra nós é o nosso querido Tomás de Aquino. Então vamos deixar de discussões filosóficas e teológicas e vamos conhecer essa maravilha que é um apanhado dos escritos de grandes homens de Deus. Aqui você tem Crisóstomo, Agostinho, Jerônimo, entendeu? Nós temos grandes homens de Deus aqui que Tomás de Aquino reuniu nessa obra-prima maravilhosa. Então vamos conhecer a catena áurea, exposição contínua sobre os evangelhos de Tomás de Aquino, volume 1, Evangelho de Mateus. Bom, pessoal, aqui está Catena Áurea de Tomás de Aquino, exposição contínua sobre os evangelhos, volume 1, Evangelho de São Mateus, editora Eclesiae. Cara, essa editora está trazendo, embora seja uma editora católica, estou aqui esperando a morte do mimimi dos crentes aqui nisso, mas é o material católico e mais. É o material católico com uma qualidade que dificilmente, tanto teológica quanto a qualidade do produto, que eu estou pra ver material cristão com uma qualidade dessa, material evangélico. O que é a catena áurea? Esse daqui é o volume 1, nós vamos ter o volume 2 aqui no canal também. Tomás organizou a catena áurea a pedido do Papo Urbano IV no final de 1262 e início de 1263. A intenção era apenas compilar os comentários dos padres da igreja aos evangelhos, mas o Aquinate decidiu organizá-los numa exposição contínua, versículo por versículo, o que permite uma leitura sem interrupção, como se tudo emanasse de um único autor. A catena é uma obra de considerável importância, tanto pela originalidade da exposição, quanto pela riqueza e quantidade das citações patrísticas reunidas. É composta por comentários de 57 autores gregos, 22 latinos, alguns ainda desconhecidos na época. Esse primeiro volume, Tomás compilou os textos patrísticos referentes ao Evangelho de Mateus, www.eclesiae.com.br Pessoal, os preços desse site são maravilhosos, só que os preços da livraria do Terça Livre, onde nós compramos esse material, são menores ainda. Então vale visitar lá, tanto a Eclesiae, quanto a livraria do Terça Livre, vocês vão estar com um valor bem legal para comprar esse material. Aqui o Ex Libris, 22 de 5 de 2020, livraria do Terça Livre, onde nós compramos. Tomás de Aquino, 1225-1274. É uma das personalidades mais importantes da filosofia medieval. Influenciou profundamente o pensamento ocidental por ter elaborado uma síntese da filosofia antiga e da doutrina cristã através de um grandioso esforço especulativo, no qual razão e fé se harmonizam e filosofia e teologia se complementam. Nasceu em Rocaceca, na Sicília, de família nobre. Fez os seus primeiros estudos no castelo de Monte Cassino, em Nápoles. Estudou as artes liberais, ingressando, em seguida, na Ordem dos Pregadores de São Domingos, em 1244, na França. Foi discípulo de Santo Alberto Magno. Formou-se em Teologia e lecionou durante anos na Universidade de Paris, em 1274. Convocado pelo Papa Gregório X, viaja para participar do Conselho de Lyon. Durante a viagem, adoece e morre no mosteiro Cistercense, de Fossa Nova, com 49 anos de idade. Chamado de Doutor Angélico e de Príncipe da Escolástica, Tomás de Aquino foi canonizado em 1323 e proclamado Doutor da Igreja em 1567. É, ser canonizado não é uma qualidade, né? Mas vamos lá. A Santo Tomás de Aquino, né? Como tá aqui. Exposição contínua sobre os Evangelhos. Volume 1, Evangelho de Mateus. Aqui a ficha catalográfica, tá bem? Eu queria saber quem foi o projeto gráfico dessa maravilha. Tradução, capa, foi a Júlia Máximo. Olha, um trabalho extraordinário que a Júlia fez nesse livro. Dedicatória, prólogo de Tomás aos comentários sobre o Evangelho de Mateus. Aí é dividido por Léctio, tá vendo? A lista dos textos, tá bom? Olha, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12. Tendo Jesus ouvido... Léctio 3, versos 13 e 14. Tá dentro do capítulo 4, né? Tendo Jesus ouvido isto, retirou-se dali numa barca a um lugar solitário, afastado. Mas tendo sabido isso, as turbas seguiram no alpé das cidades. Ao sair da barca, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão dela e curou seus enfermos. Tá, então na primeira parte nós temos as passagens bíblicas estudadas, capítulo 27. Aí a gente vem da dedicatória. Ao Santíssimo e Reverendíssimo Pai, Senhor Urbano, quarto Papa, pela divina providência, o irmão Tomás de Aquino, da Ordem dos Irmãos Pregadores, com devota referência, beija vossos pés. É, né? É difícil, mas fazer o quê, né? Prólogo de São Tomás aos comentários sobre o Evangelho de Mateus. Isaías, o profeta mais explícito sobre o Evangelho, resumindo em poucas palavras a sublimidade da doutrina evangélica, bem como seu título e sua matéria, dirige-se em nome do Senhor ao escritor sagrado nesses termos. Aí tem Isaías 40, 9 e 10, mas comecemos pelo próprio título, Evangelho, segundo Santo Agostinho, em Contra Fauston, 2, verso 2, sobre o próprio título do Evangelho, a palavra Evangelho se traduz como boa notícia, bom anúncio, e aplica-se com efeito a qualquer bem que se anuncia. Mas essa palavra significa propriamente o anúncio do Salvador, razão pela qual os narradores do nascimento dos feitos, ditos e sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo foram denominados com toda propriedade evangelistas. Então nós temos aqui homens como, por exemplo, Santo Agostinho, que eu já li, João Crisóstomo, dizem que isso daqui foi de Agostinho, mas é Leão Magno, Glossa, tá? Então nós temos estas pessoas aqui, São Jerônimo, Ambrósio, Remídio de Altserre, Beda, ou seja, você vê que são pessoas realmente de uma época em que a igreja tinha homens realmente de Deus. Não vou entrar de novo nesse aspecto. Então nós temos, olha, capítulo 1 de Mateus, então nós temos a Lectio 1, que é o verso 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. São Jerônimo. Como Mateus significa a face do homem, ele começou a escrever sobre Cristo enquanto homem, dizendo genealogia de Jesus Cristo e etc. Rabano Mauro, com este princípio, deixa manifesto que se propôs a narrar a genealogia de Cristo segundo a carne. Aqui, ó, pseudo Crisóstomo, né? Ele escreveu o evangelho para os judeus, para os quais seria supérfluo expor a natureza da divindade que eles conheciam, mas era necessário mostrar a eles o mistério da encarnação. João escreveu o evangelho com os gentios que não sabiam se Deus tinha um filho e foi por isso necessário ensinar-lhes antes que há um filho de Deus, que é Deus e depois que este filho de Deus assumiu o quê? A carne. Ó, isso daqui é só do verso 1. Ó, aqui é a Lectio 2, que é o verso 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aqui a gente tem os comentários, tá? Lectio 3. Judá gerou Tamar e assim a gente vai nessa tocada, pessoal. Lectio 13, versos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então a gente vem, ó, Remídio de Auxerre, Auxerre, não sei falar o nome dele. Foi costume do evangelista comprovar o que disse com testemunhos do Antigo Testamento, ademais para que os judeus que haviam crido em Jesus reconhecessem que o que havia sido previsto na antiga lei cumpriu-se na graça do Evangelho. Acrescenta, tudo isso aconteceu. Poder-se ia, não obstante, perguntar por que diz tudo isso aconteceu. Se antes não nos relatou mais que a concepção, ele nolo diz para ensinar-nos que tudo isso se verificou na presença de Deus antes que se realizasse no tempo dos homens. Ou também, como narrador de coisas passadas, diz-no que tudo isso foi feito porque tudo já se havia verificado quando ele escreveu. Então, pessoal, e é um material extraordinário que eu indico para vocês. Catena Áurea de Tomás de Aquino. A gente vai ter também a Suma Teológica dele aqui no canal. Fiquem de olho. Mais aqui no meio. Létio 4, verso 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então o joio. Chegando os servos do pai, de família disseram-lhe Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? João Crisóstomo. Na parábola anterior, o senhor falou daqueles que não receberam a palavra de Deus. Agora ele fala daqueles que a receberam corrompida. Porque é próprio das maquinações diabólicas misturar sempre o erro com a verdade. Por isso segue. Propôs-lhe outra parábola dizendo. Então, muito bom. Material extraordinário. Origines está aqui também. Remígio. Tem bastante gente do Remígio. De Agostinho. Tem muita coisa. Raba no Mauro. Léctio 3, verso 23 a 33, o capítulo 22. Naquele dia foram ter com ele os saduceus que negam a ressurreição e interrogaram-lhe dizendo. Mestre, Moisés disse. Se morrer algum homem sem ter filho, seu irmão, case-se com sua mulher e dê descendência irmão. Deu ter o nome 25, 5 a 6. João Crisóstomo. Uma vez reduzidos ao silêncio, os discípulos dos fariseus com os herodianos lançaram-se os saduceus. Isso quando lhes convinha fazerem-se mais indolentes pela confusão dos primeiros. Mas a presunção é coisa desavergonhada, tão obstinada quanto ensaiadora de coisas impossíveis. Por essa razão, o evangelista, assombrado por sua demência, indica isso mesmo, dizendo. Naquele dia foram ter com ele os saduceus. Isso foi o João Crisóstomo. Capítulo 23. Vamos mais pra frente. 25. Aqui o 26. Já estamos no 26. Olha, acaba no capítulo 28. Aqui a ficha catalográfica tá no final. Aqui tem algumas citações. Aqui a gente tem de Leão Magno, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Algumas citações que estão no livro. Catena Áurea. Recomendação do Nascido de Novo pra você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse material. É um material católico que eu recomendo pra você que é protestante ter aí na sua estante. Um material onde nós temos grandes homens de Deus nos ensinando, comentando todo o evangelho segundo Mateus. Então, é uma obra que não pode faltar na tua biblioteca. É uma grande aquisição que a gente fez aqui pro Nascido de Novo. Desde que a Vanessa veio aqui pro Nascido, graças a Deus, a gente tá adquirindo material de muita qualidade pra apresentar pra vocês. Então, fiquem de olho que vai ter muita coisa aí que é material teológico de qualidade vai tá aí separado pra vocês. Tá bem? Então, não se esquece de deixar a tua opinião sobre esse material, sobre o review. Deixa teu comentário aqui. Eu posso demorar pra responder, mas eu respondo. Aqui na descrição tem o link com os nossos e-books gratuitos e nossas outras redes sociais. E, lógico, não se esqueça o quanto eu amo vocês. Até a próxima. Amo demais a vida de cada um. Deus abençoe a todos.